Mobilidade, ciência, educação, inovação, saúde, tudo o que faz a diferença. Podcast Isso Que Importa, com Alexandre Bueno. Olá, meus amigos. Esse é mais um episódio do podcast Isso Que Importa, aqui da Rádio Nova Onda FM. Hoje eu vou conversar com uma grande amiga minha, uma profissional excelente. Ela é médica, ginecologista, a doutora Maria Alice Mostardinha. Vamos falar muito sobre Santa Casa, sobre o trabalho que a senhora desenvolveu na Santa Casa durante os 40 anos. Doutora Maria Alice, são 40 anos de história só na Santa Casa de Mujiminim. Trabalhando com muitas mulheres, trabalhando na parte de ginecologia, na parte de cirurgia. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho pra gente dessa tua história na Santa Casa de Mujiminim. Bom, Alexandre, eu cheguei aqui em 1982, 83, entrei na Santa Casa, fui muito bem recebida pela Santa Casa, porque eu morava nessa época em Itapira, tá? E lá existia uma certa dificuldade em entrar na Santa Casa, né? Existe um grupo que é mais resistente, né? Porque ela não é daqui, entendeu? Fica mais difícil. E a Santa Casa de Mujiminim, ela me abraçou. Ela me recebeu de braços abertos. Eu morava nessa época ainda em Itapira, né? Então, eu tinha que sair durante a noite, madrugada, pra fazer partos na Santa Casa daqui. Aí o que eu fiz? Mudei, mudei pra Mujiminim. E desde então, nunca mais larguei a Santa Casa. Passei por vários episódios lá, Santa Casa pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Vários problemas, enfrentamos tudo, mas eu nunca deixei, nunca abandonei a Santa Casa. Isso, a gente sabe que a Santa Casa de Mujiminim hoje está sob intervenção municipal, né? Eu queria que a senhora contasse pra gente quais são as principais preocupações da médica doutora Maria Alice com a situação da Santa Casa hoje, que está sob intervenção, e com essa empresa terceirizada que hoje administra a Santa Casa. Tá. Nós passamos por várias administrações na Santa Casa, né? Umas que realmente levantaram, ergueram a Santa Casa. Outras que ajudaram a derrubar a Santa Casa. E eu nunca vi a Santa Casa numa situação tão precária, tão ruim, como ela está atualmente, né? Colocaram uma empresa lá dentro. Essa empresa formada em março, se não me engano, né? Entrou na Santa Casa, sem licitação, não se sabe como, nem porquê, nem de onde, tá? A gente sabe, sim, ela é lá do Paraná. Inclusive, a empresa, ela tem escritório num apartamento lá em Curitiba, num apartamento, né? E chegou assim, do nada, né? Comandando a parte médica. A partir do momento em que ela assumiu a parte médica, acabou com a saúde do município, da Santa Casa e do município. Nós estávamos trabalhando em dois plantonistas. Dois plantonistas na maternidade por dia, né? Todo mundo bem, a escala completinha, tudo bonitinho. Entrou essa empresa lá, aí já reduziu. Reduziu, então, o número de profissionais para um só, que não dá conta, porque um profissional só, para operar, como eu operava, né? Quatro, cinco cesarianas por dia. Para passar visita, tá? Para dar alta para os pacientes e atender todas as pacientes, ele não dá conta, né? Então, a espera é muito grande. Então, houve uma redução com a desculpa de que estavam reduzindo custos. Com isso, mexeram também com as instrumentadoras. Nós tínhamos três instrumentadoras. Elas recebiam uma bicharia de R$ 230,00 por mês. Rebaixaram depois de muita briga. Chegaram a um acordo de R$ 175,00. Então, nem todas, claro, aceitaram, concordaram em ficar, né? Muito pouco, né? Elas chegaram a falar, doutora, por esse valor, não compensa ficar aqui. Uma empregada ganha mais, uma manicure ganha mais, né? Então, nós vamos ficar 12 horas para ganhar isso daqui. Realmente, foi rebaixar demais, foi desvalorizar o profissional da instrumentadora, né? Que ela é muito importante para nós. A gente não pode fazer nada sem ela, né? Então, os serviços da Santa Casa hoje estão prejudicados pelo jeito que está sendo gerida a Santa Casa. Totalmente, totalmente. Então, não só os serviços, né? A população está sendo prejudicada, que é o principal. Então, teve um dia, inclusive, que eu tinha uma cesárea para fazer de manhã. Uma paciente que, durante a noite, rompeu a bolsa, né? Perdeu o líquido. Ela já tinha uma cesárea anterior, estava com bastante contração. E eu queria operá-la já de manhã, porque o meu plantão começou às 7 horas. Aí não tinha. O P2, porque ele já tinha tirado. Quer dizer, um outro plantonista médico. Não tinha instrumentadora também, né? A instrumentadora só podia chegar às 11 horas. Uma outra instrumentadora, só às 11 horas. Porque eu liguei para um dos sócios da empresa. Ele falou, olha, a sua instrumentadora vai chegar às 11 horas. Falei, não, às 11 horas eu não quero, eu quero agora. A paciente está aqui agora com dor, está com bolsa roda. E se esse neném morre, quem vai ser responsabilizado? Então, das 8 horas até às 11 horas é muito tempo. A senhora tem apontado bastante, né? Esse problema da falta de instrumentadoras durante as cirurgias. Exatamente. Qual que é o impacto? A senhora que está operando ali, que sente a responsabilidade, é uma vida que está ali. E a senhora está operando. Qual que é o impacto da falta desse profissional na hora de executar uma cirurgia? Elas são a base, tá? Elas são a base. Eu sempre fiz cirurgias, inclusive cirurgia ginecológica, com instrumentadores. Cirurgias grandes, tá? Então, tem muita instrumentadora que ela sabe tanto ou mais até que o profissional. Tamanha a capacidade que elas têm, a experiência que elas têm, entendeu? Então, elas nos ajudam, assim, muito e muito. Então, elas são essenciais para o profissional, em qualquer hospital. Então, não tem como rebaixar o salário de uma instrumentadora e também não ter ela em horário integral, 12 horas, né? Então, e a paciente, ela não tem como esperar. Se ela chegou no hospital às 7 horas, 8 horas, está com dor, tem indicação de cirurgia, eu tenho que fazer. Eu não posso esperar até às 11 horas. Então, nesse dia, inclusive, me falaram, né? Que a senhora ia ter a instrumentadora das 11 horas até às 4 e meia. Falei, peraí, até às 4 e meia e depois das 4 e meia. Se chega uma hemorragia uterina. Uma emergência. Sim, uma hemorragia, um sofrimento fetal. Nós vamos perder, então, esse bebê ou vamos perder a mãe? O que é isso agora? Eu nunca vi acontecer isso. E isso acontece atualmente na Santa Casa. E além da instrumentadora, tem o caso do P2, né? O P2, a senhora pode explicar melhor? Seria como se fosse um... Um outro médico. Um outro médico. É como se tinha um avião, tem o piloto e o copiloto. Isso, exatamente. É o copiloto da cirurgia. Se o piloto tiver algum problema na hora ou tiver que atender uma outra emergência, tem um outro médico que pode cobrir nesse momento. É isso? Exatamente. É o que pode acontecer. Por exemplo, se eu estou operando uma paciente, né? E chega uma outra em trabalho de parto, já nascendo, tá? Então, nascendo o bebê, ou se chega uma hemorragia, ou uma outra patologia qualquer, ele tem como socorrer. Então, um fica operando com a instrumentadora e o outro vai socorrer lá. Já aconteceu de chegar a paciente, duas pacientes ao mesmo tempo, duas dando à luz. Duas. Nessa época, ainda tinha dois médicos. Era eu e um outro colega. Então, enquanto ela fazia parto, o parto de uma paciente, eu fazia da outra. Porque nós éramos em dois. Mas e agora com o só? Então, só uma paciente tem o direito de ser atendida. A outra, se chegar nascendo, ou se chegar num sofrimento fetal, não tem como ser socorrida com um médico só. Nos hospitais todos da região, todos da região, tem dois médicos. Por que só em Mugimirim aqui não pode? Então, me falaram, né? Jogaram na cara várias vezes. Ah, mas aqui não comporta, não precisa de dois médicos. Como não? Então, a partir do momento que você tem uma UTI aberta, a UTI, nós recebemos pacientes de todos os municípios. Então, de Mococa, São João da Boa Vista, Santa Cruz das Palmeiras. Então, vem, não é só pacientes de Mugimirim. Ela vem de outros municípios. Então, dobrou a quantidade de consultas, né? E não só isso. A população está crescendo também. Então, Mugimirim não tem mais a mesma quantidade de pacientes que tinha antes. Está dobrando, não é isso? E não é só isso, gente. Nós temos que pensar na vida da mãe e na vida do feto. Então, é importante que se tenha dois plantonistas. Eu não sei por que essa teimosia e insistir que não há necessidade. Claro que há necessidade. Se tem uma UTI aberta, UTI. Dobre o volume de consultas e nós temos que ter dois plantonistas, sim. Na verdade, é tudo pensando na qualidade do atendimento à população, né? Você tem que ter uma cirurgia de qualidade e a população tem que se sentir bem atendida. E a gente tem que estar tranquilo no atendimento à população. Não só atendendo, por exemplo, consultas, mas também no centro cirúrgico. Então, o médico tem que ter tranquilidade para executar o trabalho dele. E não operar às pressas, porque pode chegar uma lá na maternidade, com dor ou em trabalho de parto. Então, o médico fica assim, né? E não é só isso. Tem que ter dois plantonistas, por quê? O CRM exige isso daí. Exige, já é uma... O CRM exige. Então, o hospital está irregular em relação a isso, né? Porque se o médico passar mal... Não, é o mesmo que eu vou viajar de avião, vai só o piloto, não vai com o piloto. Exatamente. Se o piloto tiver um problema, já era. Exatamente. Então, tem que ter. E não só isso. Surgiu uma emergência lá na maternidade, o outro médico vai socorrer. É, a senhora falou, né, como ginecologista, obstetra, que faz muitas cirurgias, tem a preocupação com a mãe, mas também com a criança. Sim, claro. E, Mujiminim, como é que está a UTI neonatal? Qual é a situação da UTI neonatal hoje? E quais são as principais dificuldades encontradas hoje na Santa Casa com a UTI neonatal? A UTI realmente está na UTI, tá? Ela está mal, tá? Ela ficou sem médicos, ficou sem médicos porque houve um problema de escala, não tinha um médico suficiente para cobrir toda a escala, né? Então, o médico precisava sair. Terminou o horário dele, claro, ele tem que sair porque ele tem outros empregos. Então, ele tem que cumprir a carga horária em outro local. Então, não tinha, não tinha outros médicos para cobrir. Eles resolveram sair também por atraso de pagamento e, com isso, foi movida uma ação contra eles, dizendo que eles tinham abandonado o plantão. Eles não abandonaram, eles comunicaram antes, tá? Comunicaram que precisavam sair por causa disso, disso e daquilo. Mas o que jogaram em cima deles foi, jogaram, digamos, processo, processo, dizendo que eles tinham abandonado o serviço. E aí acabou saindo tudo mesmo. Saiu tudo, a UTI ficou fechada durante algum tempo. Mas aí ia vencer o credenciamento. E vencendo o credenciamento, eles iam perder tudo, né? Aí abriram, assim, as pressas, as pressas. Então, ele ficava lá desesperado, porque ele não tinha, assim, tanta experiência nisso daí. Tanto que quando eu ia fazer cirurgias obstétricas, né? De prematuro, de feto prematuro, ele falava assim, espera aí, doutora, que eu vou ligar pra fulano, beltrano, e ninguém atendia. Ele ficava desesperado. Ele ficava ligando pra um, pra outro, pra um e pra outro. Ninguém atendia. E ele entrava, assim, em pânico. Hoje, tá funcionando precariamente, com poucos profissionais. Tem profissional lá que tá fazendo mais de 30 horas seguidas, porque não tem outros profissionais, né? Porque não atende a exigência que eles querem. Quer dizer, eles determinam uma coisa. Nós vamos pagar X. Mas não é X. É X mais Y que eles têm que pagar, né? Então, ninguém quer vir. Ninguém quer vir trabalhar em Mojimirim. Nem na UTI neonatal e nem na maternidade. Mesmo porque a fama, né? Que tá correndo, né? Que eles fazem isso contra os médicos, que são desrespeitados. Os médicos aqui, agora, em Mojimirim, são desrespeitados, né? Outra coisa que eu não falei também, Por que que a gente precisa de mais médicos na Santa Casa? Nós sabemos que nos postos, né? Nos postinhos de Mojimirim, muitos deles não têm ginecologista e não têm pediatra. Sim. Então, o que que acontece? A gestante, a grávida, ela passa mal, ela vai consultar onde? Na Santa Casa. Então, sobrecarrega também o serviço da Santa Casa, né? Por falta de médico nos postinhos, tá? Se tivesse, isso daí não ia acontecer, né? Você conseguiria equalizar um pouco melhor, né? Exatamente. Ia selecionar mais. Mas como não tem médico nos postos, elas vão consultar aonde? Elas mesmo falam, né? Eu vim aqui porque não tem médico no meu postinho. Elas falam isso. Na verdade, todos os equipamentos de saúde, né? Os postinhos, a Santa Casa, todos esses recursos que o município tem pra saúde, eles têm que ser bem equipados, né? Exatamente. Tem a estrutura civil, tem os recursos humanos, que são os médicos, os enfermeiros. Tem também os materiais, os equipamentos. Tem que estar tudo em ordem. É um conjunto. Pra poder atender muito bem a população. É um conjunto, exatamente. Você não pode ter uma coisa e a outra ser inadequada. Por exemplo, teve algum problema com os materiais? Algum material que a senhora chegou a receber lá na Santa Casa, pra usar na Santa Casa, que não estava adequado pra utilização? Bom, muitas vezes você vai operar, né? E não tem uma... O material tá sucateado. Tá? Está sucateado. Então, você tá operando, uma tesoura não corta, pede outra, não corta, você vai jogando de lado, né? Chegou ao ponto de eu fazer uma cirurgia e trocar seis tesouras. Seis tesouras. No meio da cirurgia. No meio da cirurgia. Você vai cortando. Essa aqui não corta nada. Essa aqui não corta nada. Não corta nada. E você vai pedindo. Você vai pedindo, porque elas voltam do jeito que saíram. Quer dizer, elas não são amoladas, não fazem nada, né? Então, o que que acontece? É falta de interesse em melhorar... De gestão mesmo, né? É, de melhorar o material e tudo mais, né? Então, você vai pedindo várias pinças ao mesmo tempo, enquanto você está numa cirurgia só. Bom, agora o principal. Agora o mais triste de tudo, né? Volta e meia, falta material. Material que eu falo assim, para você usar durante a cirurgia. Roupa. Roupa. Então, a gente sabe que quando a gente vai operar, lógico, você vai pôr um gorro, uma máscara, você vai se escovar muito bem, e depois vai colocar um avental, né? Para poder operar o paciente, luvas, né? E vai preparar a mesa, né? E teve alguns dias lá que não tinha isso daí. Não tinha material para você entrar em centro cirúrgico. Não tinha avental, tá? Não tinha roupa, não tinha nada para você preparar o paciente para ser operado. Aí mandaram um kit para nós. Kit. Quando eu fui ver esse kit, né? Que tinha nesse kit, tinha um avental, tinha, então, os campos, os campos, né? Para pôr na mesa, para você pôr o material, as pinças, né? Aí eu fui ver o kit, estava escrito lá, kit veterinário básico, kit veterinário básico, básico, bem basiquinho. Falei, não acredito que eu estou recebendo isso daqui, gente. Em pleno hospital, em plena Santa Casa, recebendo um kit veterinário, né? Então, não dá para entender. Uma vez que nós temos um diretor técnico, tá? Para verificar tudo isso daí, o que falta e o que não falta na Santa Casa. O hospital está sob intervenção. Então, eu acho que o interventor também tem que fiscalizar isso daí. Porque a intervenção é para fiscalizar o hospital, para ver o que está acontecendo e o que não está acontecendo. E nada disso foi visto. Então, uma coisa que foi assim, acompanhada por todo mundo. Então, eu operei com este material, kit veterinário, tá? A minha instrumentadora montou a mesa para mim. O pediatra estava ali também, todo mundo olhando assim desconfiado, com o rabinho de olho, tá? O anestesista, a chefe do centro cirúrgico, todo mundo assim desconfiado, né? Falei, caramba. Depois, outras vezes, veio o mesmo kit, assim, no mesmo formato, mas já sem a etiqueta do kit veterinário. Eu acho que tiraram aí a etiqueta do kit veterinário, entendeu? Esqueceram de tirar. Aquilo que nós falamos, né? É preciso uma organização e os recursos adequados para um trabalho bem feito. Tanto para o profissional, que deve ser valorizado, tanto os médicos quanto os enfermeiros, para um atendimento adequado à população. Agora, fica difícil você trabalhar sem os recursos adequados para isso. E como é que você vai confiar também nesse material que eles estão mandando para você? Será que realmente é estéreo? Será que não é? Por que isso daí? Um kit básico, básico, quer dizer, o mais simples de tudo? Gente, eu não sei o que está acontecendo, então, com essa administração. Nós também fomos surpreendidos, né? Mais uma notícia triste, alguns meses atrás, da demissão unilateral que a senhora foi informada. A minha, isso, exatamente. Após 40 anos de Santa Casa. Exatamente. O que a senhora pode falar para a gente sobre isso? Olha, eu acho que eu incomodava muito lá dentro. Pelo fato de estar lá há 40 anos, a Santa Casa se transformou na minha segunda casa, porque eu vivia mais lá do que na minha própria casa, tá? Então, eu ficava lá segunda, terça, quarta e, às vezes, final de semana. Então, se transformou na minha segunda casa. Então, todos os funcionários lá, todos, enfermeiros, todos, eles conviviam comigo como se eu fosse a mãezona, a mãezona deles, né? E eles me contavam tudo, tá? Então, todos os funcionários me procuravam para resolver, não só pelo fato de ser médica lá, mas pelo fato de estar ocupando um cargo de vice-prefeita. Então, eu desconfiavo nisso. Então, me contavam tudo o que acontecia lá. E isso, eu acho que estava incomodando eles, né? E não só isso. Teve uma época também, recente, foi em abril agora, né? Que a fiscalização do CRM baixou lá. Ficou sabendo do que estava acontecendo lá e baixou. E foi no meu plantão. Foi no meu plantão. Agora, você acha que eu não ia contar tudo isso? Claro que eu contei. Olha, eu estou trabalhando sem instrumentadora, sem P2. Quando eu preciso de instrumentadora, eu não tenho. Então, contei tudo isso daí para o CRM. Eu acho que eles devem ter se queimado também por causa disso. Mas qual foi a justificativa que essa empresa terceirizada, porque a senhora foi dispensada unilateralmente por uma empresa terceirizada, que foi contratada recentemente pela Santa Casa, para a Santa Casa. Qual foi a justificativa deles para fazer esse desligamento? Alexandre, não me deram explicação nenhuma. Simplesmente me mandaram por WhatsApp, falando o seguinte, a partir de amanhã, dia 1º de maio, a senhora não precisa mais dar plantão. Só isso. Nem assinaram a minha delitação. Nem assinaram. Nem assinaram. Só esse recado. Fizeram trabalhar dia 30. Trabalhei até de madrugada, né? Porque eu tinha dado plantão também para uma colega à noite, né? E aí, a partir de amanhã, dia 1º de maio, a senhora não precisa mais dar plantão. Só. Explicação nenhuma. Depois veio uma explicação, dizendo que eu não tinha preenchido prontuários adequadamente, né? Engraçado, nunca preenchido. Quer dizer, nesses 40 anos, nunca tive problema. Agora é que eu estou tendo, né? Entendi. Prontuários não preenchidos. Agora, se realmente estava ocorrendo essa falha, eles esperaram, então, acumular 4, 5 prontuários para me demitir? Se um prontuário, se tem fiscalização, tá? Se tem auditoria, auditoria, toda semana lá, por que não chegou perto da doutora e falou, doutora, olha, isso aqui tem que ser preenchido, assim, assim. Já no primeiro prontuário. E não esperar acumular 4, 5. Não era um hábito. Já não era um hábito. Não, não, não. Então, eles já vão lá toda semana, né? O pessoal da auditoria, né? Mas, simplesmente, não. Apareceram com 4, 5 prontuários, dizendo que não estava preenchido adequadamente, né? E falando também sobre uma paciente que eu tinha atendido ela no plantão, que estava em trabalho de parto, né? E que eu tinha examinado essa paciente. Eles falam isso daí mesmo, que eu tinha examinado essa paciente e que depois, na hora do parto, que não me acharam no hospital. Ora, bolas, se não me acharam, é porque eu estava no centro cirúrgico, né? Eu sou uma só. Então, se eu não estava lá, a culpa é deles mesmo, deles. Porque ou eu estava no centro cirúrgico operando, ou eu estava passando visita nas pacientes operadas lá na clínica cirúrgica. E não só isso. O celular fica no meu lado o tempo todo. Você entendeu, Alexandre? Então, o celular não sai do meu lado. Eu estou no hospital, o celular está o tempo todo comigo. Então, custava ligar. Doutor, olha, está acontecendo. Por que não ligaram? Então, criaram uma narrativa, criaram uma narrativa para poder justificar a minha saída. Exatamente. Agora, nunca fui chamada para nada. Nunca me chamaram e falaram, doutora, está acontecendo isso. Para corrigir um eventual? Não, uma falha. Não. Simplesmente criaram narrativas para poder justificar a minha saída de lá. A senhora acredita que isso pode ter sido uma perseguição pessoal, uma perseguição até política? Sim. Sim, porque, olha, antes de eu ter saído de lá, mais ou menos 15 dias antes, um colega, né, que dava plantão à noite e passava o plantão para mim de manhã, na terça-feira, ele falou assim, Maria Alice, você está afim de largar? Você vai largar o plantão de terça-feira? Eu falei, não, eu não. Por quê? Porque já me procuraram duas vezes, duas vezes, para eu dar esse plantão de terça-feira. Eu falei, mas como? Se eu estou dando plantão, por que eles estão passando plantão para você? Então, já estavam preparando, já estavam preparando isso daí. Então, foi uma coisa planejada, né? E não só isso. Nós tínhamos uma coordenadora, na maternidade, chamada a doutora Marli, e ela mandou, inclusive, eu tenho gravado lá, está no meu WhatsApp, né? Doutora, a sua demissão está relacionada ao diretor técnico, e a uma funcionária da prefeitura, que é a Patrícia, que estavam fazendo isso, a mando do prefeito, segundo ela. Sim. Segundo ela, né? Então, estava acontecendo isso, e que elas iam me tirar aos poucos do plantão, iam me tirar aos poucos do plantão, para eu não entrar com uma ação, por perseguição. Então, isso está tudo gravado, tudo gravado. Então, para eu não entrar com uma ação de perseguição, mas que era a ordem do prefeito, né? Então, relacionado ao diretor técnico, e a Patrícia, que está lá dentro, na parte administrativa. É lembrando que a Santa Casa está sob intervenção, né? Sim. E o interventor legal é o prefeito municipal. Sim. Como que a senhora vê a gestão da Santa Casa pela intervenção? Como que a senhora vê essa gestão da intervenção na Santa Casa? Está sendo adequada? O que a senhora vê da intervenção? Mas, de jeito nenhum. Essa intervenção já devia ter terminado. Não terminou. Por quê? Há tanto tempo, o hospital sob intervenção, e a intervenção é para fiscalizar, para fiscalizar o hospital, para corrigir o que está errado. E não é isso que eu estou vendo lá dentro. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Por que ela está se prorrogando, como diz que vai prorrogar até o final do ano? Para quê? Nada foi feito para melhorar o hospital. Muito pelo contrário. Então, eu não sei por que a intervenção ainda está lá dentro. Não sei. Na verdade, a intervenção foi instaurada para melhorar uma situação da Santa Casa que estava ruim. Piorou. E, pelo jeito, piorou a situação. Piorou. Então, eu não sei por que ela ainda foi prorrogada, ou diz que foi prorrogada até o final do ano. Até o final do ano. É, não sei por que. Porque são quatro anos de intervenção para solucionar um problema e entregar, equalizar. Não solucionou, não solucionou. E ainda piorou. E ainda piorou. Então, não dá para entender o que a intervenção está fazendo lá dentro, gente. A população é que está sofrendo. A população é que está perdendo com tudo isso daí. Agora, com relação a essa empresa terceirizada, a Doctor Medical. Isso. Ela foi contratada pela Santa Casa para gerir os recursos humanos da Santa Casa. É isso? Como é que é feito isso lá? É isso que eu gostaria de saber também. É isso que o Ministério Público vai ter que apurar. Aí eu deixo isso daí para o Ministério Público apurar, porque eu estou levando isso tudo para o Ministério. A senhora já fez um... Sim, sim, uma representação. Uma representação no Ministério Público. Isso, exatamente. Tem que ser apurado. Quais são hoje as suas principais dúvidas e questionamentos sobre a legalidade dessa contratação dessa empresa? Várias dúvidas. Primeiro, houve licitação? Não. Desconheço. O tempo em que ela foi criada e está lá dentro, ela tem toda essa autonomia? Quem deu essa autonomia? Quem repassa a verba para ela? Santa Casa? Prefeitura? Então, todas essas dúvidas existem. Está tudo assim no ar. Então, para a senhora, a intervenção não está cumprindo o seu papel principal, que era de equalizar a saúde no município da Santa Casa, melhorar e depois devolver a Santa Casa, essa gestão. E não é isso que eu estou vendo. Não adianta dizer, ah, nós fizemos um pronto-socorro, ou nós pintamos, está bonitinha por fora, pintadinha. Está aí lá dentro. Como é que está o funcionamento? Como é que está o atendimento? A eternidade está funcionando, funcionando? Vai lá ver. A polícia já baixou também lá várias vezes, porque a população chama mesmo, está esperando, então chama a polícia. A senhora acredita que essa intervenção pode ter algum interesse, algum caráter político? Sim. Sim. Principalmente este ano. Doutora, eu ouvi até agora todo o seu depoimento, toda a sua história na Santa Casa, que é uma história que a gente percebe que a senhora tem esse carinho, esse amor pela Santa Casa. São 40 anos, não só com a equipe da Santa Casa, com o prédio da Santa Casa, com toda a população, que nesses 40 anos a senhora tem atendido. Eu já te falei, é a minha segunda casa. É, então. E como a senhora avalia o impacto dessas irregularidades no atendimento ao cidadão? Porque, na verdade, é isso que importa. O que importa é o cidadão ser bem atendido na questão da saúde. Como que a senhora avalia essas irregularidades que a senhora apontou, essa falta de uma gestão de qualidade, de interesse, de resolver o poder público? Como que a senhora avalia o impacto disso, dessas irregularidades, no atendimento à população? Olha, Alexandre, eu fico com muito dó dos pacientes, porque, olha, num ano eu operei mais de 12 pacientes com câncer, com câncer de útero. Ninguém está mais fazendo essa cirurgia. Tem um médico só fazendo uma cirurgia pequena, que é curetagem e laqueadura. Agora, cirurgia de câncer, cirurgia de hemorragia uterina, que eu fazia esterectomia, cício de ovário imenso e outras cirurgias complicadas, maiores, quem fazia era eu. Inclusive, quando eles me demitiram, no dia 1º de maio, eu já tinha uma paciente agendada para o dia 8 de maio com suspeita de câncer, câncer abdominal. Foi cancelada a cirurgia. Cadê essa paciente? Para onde foi essa paciente? Com suspeita. Então, eu não vejo interesse, preocupação com a população. Então, eles não estão preocupados com a saúde do município, com a saúde da população. Não estão preocupados. Porque não tem mais ninguém operando. Eu operei essas pacientes em Mojimirim, 40 anos, praticamente sozinha, porque ninguém queria operar suspe, porque não compensava financeiramente. Então, eu operei a vizinha, a filha, a comadre, eu operei todo mundo, todo mundo. Então, eu sei o que eu fiz em Mojimirim, eu sei o meu trabalho, entendeu? E hoje não tem. Tem ninguém fazendo isso. Inclusive, eu tenho recebido até no meu consultório, doutora, inclusive hoje, uma paciente falou, a minha mãe está marcada para operar tal dia de períneo. Falei, mas eu não estou lá e ninguém está fazendo essa cirurgia. provavelmente, como eu já ouvi, mandar para fora. Mandar para fora de Mojimirim, porque não tem ninguém operando aqui. Realmente, a gente percebe, conversando com a senhora e com outros profissionais e também com a população, é uma vergonha o que acontece hoje na saúde de Mojimirim, porque você não tem médicos nos postinhos, não tem pediatra, não tem ginecologista, as filas de cirurgia não andam, alguém que precisa de um exame urgente não consegue marcar exame, tem exames com mais de dois anos atrasado. Como é que uma pessoa com problema de saúde que precisa de um exame vai agendar o exame para dois anos? Isso é um absurdo, quer dizer, é um descaso total com a saúde da população de Mojimirim. E eu vendo isso daí como plantonista, não como vice-prefeita, tá? Eu recebi esses casos e as pacientes chegavam para mim chorando, dizendo que estava na fila e que não tinha perspectiva de quando ela ia ser operada. Falei, ah, é? Então tá, venha no meu plantão. Venha no meu plantão que eu te opero. Eu internava no meu plantão e operava. E resolvia. E eu queria ver alguém me condenar por causa disso. Ninguém podia me condenar, porque eu estava tirando um paciente com problema seríssimo de câncer, de hemorragia, tá? E até o prefeito sabia disso. Falei, ah, não vai? Não vai passar na frente, que é um caso grave? Eu interno no meu plantão e faço. Então, essa era uma das brigas também que eu tinha com ele, porque eu tirava da fila para operar. para operar. Por causa da emergência, da urgência daquele caso específico. Só casos emergentes. Sim, sim. Então eu tirava da fila para operar, tá? Então eu fiz muito, mas muito isso daí, tá? E não me arrependo do que eu fiz. Quer dizer, com vontade de... Sim, de resolver. Servir a população com relação à saúde. Até um juramento que é feito pelos médicos, com vontade dá para fazer. Eu tenho paciente que até hoje, né? Ela me manda áudio, vídeo, agradecendo, né? Que eu operei ela antes de sair da Santa Casa. Câncer de útero. Câncer de útero, tá? Até hoje, né? Ela é super grata, né? Chama a Dona Helena até. Tá? Uma pessoa, assim, boníssima. Então eu fiz muito isso daí. Tinha pacientes que às vezes eu não tinha condições de resolver porque era de outras áreas. De outras áreas, né? E eu via que o caso dela era muito grave. Muito grave. Falei, doutora, eu já estou na fila há um ano e meio e até agora não resolveram esse problema grave que eu tinha ali, né? Falei, tudo bem. Tinha até vereadora que me pedia, olha, me ajuda, doutora. Uma vereadora que eu não vou citar o nome falou, me ajuda, doutora. Não estou conseguindo sozinha. Tá lá no meu celular. Tá gravado, tá? Eu não estou conseguindo sozinha. Aí eu mandava esse recado para o prefeito. Ele falava assim, fale pra ela sobre o fluxo de pacientes no SUS. Fale pra ela sobre o fluxo de pacientes no SUS. Ou seja, ela vai ter que esperar chegar a vez dela. Aí ela perguntava, e agora? O que eu faço? Fala, promotoria. Manda pra promotoria. Pronto. Na semana seguinte ela estava sendo operada. Que era um caso grave. Então, na semana seguinte ela estava sendo operada. Quer dizer, a senhora já estava prevendo o que teria que fazer mesmo. Lógico. Quer dizer, poderia ter esse discernimento, essa vontade da população perceber que é um caso grave e tem que resolver. Não vai esperar um ano e meio? A minha disposição com a Secretaria de Saúde de Mojiminim foi em relação a isso. nós não batemos de frente por causa disso. Porque o que é urgência pra mim, pra paciente, não é pra Secretaria de Saúde. Não é. Então, eu falava sempre para o prefeito, eu tenho que ir pra regulação. Porque na regulação eu vou ver o que é urgente e o que não urgente. O que é urgência, gente, tem que passar na frente, sim. Eu vou esperar morrer? Vou esperar o quê? O câncer avançar? Então, vamos passar na frente, sim, vamos passar esses pacientes na frente. Só que nunca me deixaram ir pra Secretaria de Saúde, pra regulação, pra resolver esses problemas. Eu não queria nada em troca, eu não tava pedindo dinheiro, não tava pedindo nada em troca. Só tirar essas pacientes que realmente eram graves, tá, pra passar na frente, né, que é nada mais justo, gente. Bom, a senhora comentou com a gente, devido a essas irregularidades, tudo que tá acontecendo, a senhora fez uma representação ao Ministério Público. Sim. Qual a expectativa que a senhora tem com relação a essa representação? Eu sei que eles têm muito bom senso, senso de justiça, tá, e eles vão fazer a coisa correta, porque eu tenho certeza disso. 40 anos de Santa Casa. A senhora já tinha enfrentado um problema parecido com o que tá acontecendo hoje? Nunca, nunca, sempre fui respeitada lá dentro, sempre me quiseram muito bem, nunca aconteceu nada, nem perto do que tá acontecendo agora, nem perto do que aconteceu. Eu acredito até que isso aí vai se reverter, tá, tirando as pessoas que realmente estão atrapalhando o andamento do hospital, tá, o mal atendimento da população. Eu acho que limpando a Santa Casa, limpando dessas pessoas que estão atrapalhando, as coisas vão voltar ao normal. E com isso eu conto, inclusive, com o Ministério Público. Além da representação do Ministério Público, a doutora pensa em alguma outra medida pra ser tomada? Sim, eu tô com um advogado. Tô com um advogado também pra resolver. Resolver a situação. Doutora, eu fiquei muito grato, muito agradecido desse tempo, que a gente sabe que é um tempo muito precioso que a senhora tem, e que quando o tem, dedica sempre a população, a saúde dos seus pacientes, a senhora poder ter estado aqui conosco no podcast O Que Importa Nova Onda, e fica à vontade pra senhora falar o que mais achar pertinente. Olha, Alexandre, eu acho que eu já falei tudo, deveria, ou penso que falei tudo, ou pelo menos o principal, eu falei, e só espero que isso daí se resolva o mais rápido possível em prol da população, em prol da população. Mesmo que eu não volte pra Santa Casa, que eu lamento isso daí, mas que pelo menos que resolva o problema lá para que essa população continue sendo assistida, como era antes, o melhor pra eles. E aí só tenho a agradecer a você a chance que você me deu. A Nova Onda fica à disposição, o podcast O Que Importa fica à disposição também, pra quando a senhora quiser estar participando. Muito grato mesmo pela sua presença aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, e desejo a você muito sucesso nos teus projetos, tá bom? Obrigado, doutora. Conte comigo sempre. Amém. Esse foi mais um episódio do podcast Isso Que Importa, aqui, da Rádio Nova Onda FM. Um grande abraço.